Oi, gente! Roberto Reilo Biscaro aqui com Intuition, álbum de 2023, saiu em maio, do Brooklyn Funk Essentials. O último álbum deles tinha sido Stay Good, lá de 2019. Scream! Faz o que você precisa fazer, diz o que você precisa dizer. Bom, o Stay Good, eu resenhei aí no canal. Vou deixar o link da resenha na descrição deste vídeo. Desde então, o Brooklyn Funk Essentials, que já tá uma pegada um pouco mais disco-funk. Desde então, eles têm feito excursões, essa coisa toda. Teve a pandemia, obviamente, né? E aí, tava na hora de voltar. Felizmente, voltaram oito paixas que traz vários aspectos do funk, intersecções com a disco music, intersecções com o Funkadelic, lá dos anos 70, com Bossa Nova, com dub, né? Reggae dub. A influência de Chakagam. Essa vocalista aqui. A coisa bem scratching. São várias facetas, né? Como eu falei, de funk. Prince, enfim. Brass Construction. Nile Rogers. Aqui tá DNA de tudo quanto é povo importante do funk, né? A Alison Limerick. Continua com o BFE. Brooklyn Funk Essentials, BFE. Alison. que fez backing vocals lá nos anos 80 pro Style Council, que já esteve no meu canal umas duas vezes, né? O álbum do Paul Weller com o Style Council. E se juntou ao Brooklyn Funk Essentials. O próprio Brooklyn Funk Essentials é um grupo antigo, né? Já tá, sei lá, três décadas ainda estrada. Bom, seis faixas são mais dançáveis, mas pro final, as duas últimas faixas, se não me engano, tem uma coisa mais dub e a outra é um pouco mais Soul 270, sabe? Tipo Quiet Storm, assim. Mas Intuition mostra mais... É, aqui já vai entrar numa parte mais... Claro que tem influência de Jazz. Ó, aqui já tá mais... Uma coisa mais dub. Até chegar a essa última faixa que é mais Soul. Então, mais uma grande coleção de... Cuts. De Gems. Do BFE. Que a essa altura do campeonato não quer e não precisa ficar inovando. Nada, 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 nada. A gente quer trabalho de qualidade alta. E essa alta qualidade está no Intuition, que eu escuto aqui no Spotify. Mas claro que está em qualquer plataforma por aí, né? Tchau, pessoal!